Vamos alimentar as nossas abelhas, vamos colocar o alimentador aqui e logo vamos colocar o xarope Vamos lá ver como está o alimentador É o que? Só tem apis aqui, meu Deus do céu Encheu de apis, rapaz, e agora? O que que acontece? Ih, eu tô é lascado Pessoal, já aconteceu contigo de você ir alimentar as suas abelhas e chegar a apis e simplesmente tomar conta do alimentador? Se já aconteceu contigo, eu tenho uma solução pra você, tá? Eu vou mostrar exatamente o que eu fiz pra quando eu não tenho tempo de ficar cuidando do alimentador externo E simplesmente deixar as abelhas trabalharem e puxarem o xarope, tá? Eu vou mostrar pra vocês Ó pessoal, essa aqui é uma caixa normal, tá? Que eu fiz no canal, tem um vídeo dessa caixa aqui, tá? Já tem a divisão dela E essa daqui não tem essa opção, ó Pode ver que é tudo fechado Aí tem que alimentar ou lá dentro da caixa ou no alimentador externo Qual que é o melhor pra se fazer com a abelha? O melhor é você fazer a abelha sair da caixa Como se ela estivesse fazendo forrageio E ir buscar o néctar, que seria o xarope, lá no alimentador Então como aqui eu tenho algumas caixas de apis lá pra cima, acho que uns mil metros lá pra cima Eu tenho algumas caixas de apis que estão no meio do mato E sempre que eu coloco o alimentador e eu não fico cuidando Elas vêm e tomam conta do alimentador Então qual foi a solução que eu coloquei no meu meliponário? Olha só pessoal, aqui ó, as minhas caixas não tinha Eu fiz essa entradinha aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês como fazer essa entradinha Ela é muito fácil, muito rápida, muito prática de fazer Eu coloquei basicamente todas as minhas caixas, essa entrada Todas as minhas caixas Essa daqui eu não coloquei ainda, que tem que modificar essa entrada Eu não quis fazer, tô alimentando dentro Ó, tem essa entrada Essa daqui já é muito antiga, mas é semelhante Mas não aconselho essa porque elas acabam fechando Tem que ser exatamente no caminho que elas estão fazendo Ó, todas aqui Ó lá, a apis tentando Porque às vezes a gente derruba o xarope Quando vai colocar a apis, fica ali tentando pegar Mas não tem problema, não tem formiga, nada, ó Aí o que acontece aqui nesse caso, ó Eu vou tirar aqui pra vocês verem, ó Bem com cuidado Olha só Elas propolisam em volta ali, né, pra não entrar luz Olha lá pessoal, o caminho Tem uma abelhinha ali pegando, ó Exatamente no... Ó, aí acabou de entrar uma abelha Ela vai passar lá, ó Vamos ver ela passar Olha, ó, tá pegando ali, ó Vocês conseguem ver ela ali pegando? Vou dar uns... Olha ali a abelhinha, ó Ela tá pegando o xarope, ó Então, o que que faz aqui? Ela sai da caixa Ela sai da colmeia Vem até aqui Pega o néctar e volta Isso as abelhas vão fazendo E o xarope vai descendo ali, ó Viu a bolinha, viu? O xarope vai descendo conforme elas vão É... Puxando ali Depois que termina Eu pego a tampinha Que elas propolisam, ó E eu vou ali E coloco no lugar Elas... Elas fecham a tampinha Mas não tampam aquele buraco Que é o buraco de passagem delas Deixa eu ver... Aqui, ó Essa tampinha aqui, ó Aí depois quando eu quero alimentar Eu pego uma outra garrafinha Dou um... Eu giro aqui Porque como aquelas propolisam, né? Podem entrar luz aqui Eu giro aqui Puxo ela Coloco a garrafinha pra alimentar E tá aí o alimentador Que basicamente é o alimentador externo Só que grudado com a caixa É... Tem uns que você pode comprar, né? No Morada das Abelhas Tem um bem famoso lá Mas caso você não... Tenha tempo E tenha as ferramentas pra fazer Eu vou ensinar vocês a fazer Esse alimentador aqui Que é muito prático E é muito bom Porque as abelhas saem da caixa Vem pra frente Pega o Nectar E entra na caixa E isso fica uma movimentação De saída e entrada Não precisando ela ir até o alimentador externo Lá que você coloque num local Se você tiver essa opção Não tiver apps Você pode fazer outro alimentador Ele é até bom Porque a abelha Ela vai voar Vai pegar o Nectar Vai voltar pra colmeia E já vai vir aquele... Aquele... Não seria Nectar Aquele xarope já... É... Ela vai fazer o voo E vai queimar Todo... A parte líquida Daquele xarope Vai ficar só o doce E do açúcar Então... Aquele lá é muito bom Mas você tem que ter o tempo De ficar cuidando É... Chega de mais conversa Eu vou ensinar vocês a fazerem Esse alimentador aqui Beleza? Vou mostrar aqui A minha Uruçu Ó As coisas tão bem bonitinhas Olha lá que legal Vamos ver se consigo Dar um zoom ali Ó Ó, ela fica um lambendinho ali Ô, filhote Você não pode atrapalhar Ó lá, ó Tá vendo, ó Tem uns buraquinhos na tampa Que eu faço Tipo, eu pego uma tampa assim, ó Faço vários buraquinhos nela com... Vou ver se eu mostro aqui, ó Ó Faço vários buraquinhos nela com... Uma agulha Você pode fazer com prega Eu faço com agulha E elas vêm aqui, ó E pegam o xarope E levam pra dentro da caixa Tá? Então tá aí, ó Muito prático, ó Agora, sem mais delongas Eu vou mostrar como se faz Esse alimentador aqui Beleza? Vamos lá Olha lá, pessoal Primeiramente, vocês... Eu aconselho vocês A utilizarem uma madeira Um pouquinho mais Resistente à umidade Porque o alimentador Vai ficar ali pingando, né? Às vezes a abelha vai mexer Vai ficar pingando ali Então precisa de uma madeira Que não tenha problema de... De mofar, né? Se você utilizar pinos É complicado Porque ele vai mofar Vai mofar em volta É horrível Eu tenho uma entrada ali De pinos Que eu mostrei pra vocês Na caixa 2 Que é horrível Ela fica toda mofada em volta Mesmo eu queimei ela E vernizei Não adiantou nada O pinos mofa Do mesmo jeito Se tiver a umidade ali Toda hora Eu uso esse daqui Que é o eucalipto É... Eu... Ele já tá planeado Já tá basicamente planeado O que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar ela Mais ou menos uns 10 centímetros Aqui, ó Ó, mais ou menos 10 centímetros, ó Eu vou cortar esse toquinho Essa madeira aqui, ela é... Quase 4,5 Um pouquinho maior 4,5 por 4,5, ó É 2 polegadas, basicamente Isso, ó 2 polegadas, ó É 2 polegadas por 2 polegadas Então eu vou cortar aqui 4 polegadas Ou 10 centímetros E já vou voltar aqui, tá bom? Aí, pessoal Eu tenho essa... Essa serra esquadrilha aqui Então eu fiz o corte, ó Vou mostrar pra vocês Eu cortei ela Eu falei que era pra ser com 10 Mas eu cortei com 12, tá? Que eu queria um pouquinho mais de espaço ali pra prender Mas você pode fazer com 10 Eu fiz com 12 Não tem problema Você faz do jeito que você achar melhor Vamos seguir, então, o 12 aqui Que é um pouco melhor Vai te dar um pouco mais de espaço Né? Eu quero um pouquinho mais de espaço na frente aqui Mas se você fizer com 10 Não tem problema Vai ficar um pouquinho menor Sem problema algum E aqui que você vai fazer o próximo passo agora Você vai cortar Lá da ponta Exatamente lá da ponta Até aqui, ó 30 graus, ó Tá bom? Em vez de ser 45 Você vai cortar 30 graus, ó Eu coloco exatamente aqui Nesse finalzinho Que eu tenho a marcação E eu vou cortar esse lado aqui E eu vou cortar esse lado aqui Vamos lá? Lá, pessoal Acabei de cortar, ó 30 graus E ficou exatamente isso daqui, ó Qual que é o próximo passo agora? Você vai precisar disso aqui, ó Eu tenho essa serra-copo aqui, ó Tá? Se você não tiver uma serra-copo Você pode utilizar essa chave aqui, ó A minha aqui eu vou utilizar uma serra-copo E uma... Eu nem sei o nome dessa chave aqui Mas essa chave aqui Que faz aquele buraco maior, ó De 3 quartos, tá? Se você tiver uma chave Do tamanho dessa serra-copo aqui Que eu não faço nem ideia Quanto centímetros que é Cadê? Onde tá marcado aqui? Ih, nem tem mais marcação isso aqui Será que tem? Ah, eu sei lá qual que é o tamanho disso aqui Mas esse tamanho aqui Você compara ele com uma tampa de garrafa, tá? Ele é exatamente do tamanho da tampa de garrafa Um pouquinho, coisa, pouca coisa maior Então você pega lá a tampa de garrafa que você tem Coloca ela perto, próximo assim, ó E já era, tá? Ele é o mesmo tamanho, ok? O que que a gente vai fazer agora? Primeiro Eu vou fazer o furo aqui, ó Com a furadeira Eu vou fazer o primeiro furo exatamente aqui, ó Tá? Quantos centímetros acima? Um pouco além do tamanho da garrafa ali, ó Eu vou fazer exatamente aqui o furo E vocês vão ver Só um pouquinho Vamos lá! Aí, pessoal Com essa chave aqui, ó Já tá na furadeira Eu vou furar exatamente aqui, ó Não no meio Porque senão fica muito fundo Lá em cima Vocês vão entender o porquê Que eu tô furando exatamente aqui em cima Mais ou menos um centímetro e meio aqui, ó Ou dois centímetros no máximo, tá? Pra onde que você vai Por exemplo, você vai escolher Fazer o outro furo aqui em cima Você vem aqui e faz dois centímetros e meio Ou dois centímetros aqui, ó Vocês já vão entender Vou fazer o furo aqui Vou mostrar pra vocês Coloca sempre uma madeirinha embaixo, tá? Pra broca atravessar E dar um... Pelo menos um acabamento assim Senão ela vai ficar tudo arrebentada Se eu não colocar nada embaixo Olha lá Fiz esse furo Ok? Na peça E fica mais ou menos um centímetro ali, ó Certo? Que é mais ou menos o tamanho da garrafa Ela tem que entrar e vir até a metade, mais ou menos Qual que é o outro passo? Eu faço utilizar a serra-copo E eu vou furar onde? Eu vou furar aqui em cima, ó Exatamente no meio aqui, ó Da madeirinha, ó Vou furar exatamente aqui em cima, ó Na mesma direção do furo, ó Tem que ser exatamente na direção do furo, tá? Eu vou furar aqui e já volto Aí, pessoal Ó, furei Bem errado Mas mais ou menos, ó Tá na direção, tá ótimo Não tem problema Mas tenta fazer mais reto Porque eu fiz tudo zoado Tudo torto Simples pra destacar, ó Vem aqui e, ó Só destaca aqui, ó Dá uma quebradinha e ela já quebra, ó Vem do outro lado aqui Coloca aqui, ó Pronto, quebrou Olha lá Quebrou o pedacinho, ó Se tivesse furado reto ia ficar mais bonito E aí você vem aqui e tenta dar uma Um leve acabamento por dentro e tal Olha só como fica, ó Fica esse caminho aqui, ó A gotinha vai cair E vai parar ali naquele buraco ali, ó E elas vão vir ali Vão pegar a água, o xarope ali E também vão pegar o xarope Quando você colocar aqui em cima Na tampinha Deixa eu pegar uma garrafinha pra mostrar pra vocês Olha só Peguei essa garrafa aqui Que eu não vou falar a marca Que é Coca-Cola Olha só Peguei a garrafinha, ó Olha só, entra certinho, ó E encaixa aqui, ó Claro que eu vou dar o acabamento Lixamento Tá tudo cheio de madeira Ó, encaixa exatamente aqui E lá embaixo, ó Fica esse vãozinho ali, ó Onde elas vão Com a linguinha ali Certinho naquele buraco Que você vai fazer com uma agulha Elas vão Pegar o xarope Pelaquele Aquele orifício Que você vai fazer na tampa Que eu mostrei lá Anteriormente No início do vídeo Qual que é o próximo passo agora? Agora a gente vai fazer os furos aqui Pra gente poder Prender ela na caixa, ok? Vamos lá Ó Como que eu vou fazer o furo aqui? Em vez de furar assim Porque não vai dar pra você furar Vai ser bem ruim, ó A furadeira vai chegar o momento Que ela vai pegar nessa lateral aqui E o furo não vai atravessar O que que você vai fazer? Você vai virar a tua pecinha Nesse ângulo aqui, ó E vai furar de assim, ó Vai colocar um centímetro ali Mais ou menos E vai furar de assim, ó Então vai ser certinho lá na frente Beleza? Pessoal A broquinha que eu uso É o tamanho de um prego médio, ó Tá? A finura dela é o tamanho de um prego A medida dela é essa daqui, ó É... Barra 64 Não faço nem ideia Como que fala isso Tá? Mas pega... Ah, não tenho essa broquinha O que que você pode fazer? Pega um preguinho Um preguinho médio Corta a cabeça dele E usa ele também Um pouquinho maior que um parafuso, ó Aí você vai... Aí você vai utilizar um parafuso 50 milímetros, tá? Esses 50 milímetros Tá vendo? Ó, o furinho ficou retinho, ó Olha só Pra dar um acabamento legal no final O que que eu vou fazer aqui nesses furinhos? Eu vou pegar essa broca 10 Vou... Abrir um pouco aqui esse... Esse furo desse lado Pra dar um acabamento legal E quando o parafuso entrar Ele fixe lá na madeira Não fique pra fora, ok? Vou fazer aqui e já mostro Ó Fiz o furo Fiz o furo assim Depois levantei a broca E ela abre Um buraco maior aqui Pra quando você colocar o parafuso A cabecinha do parafuso Trave bonito lá, sabe? Qual que é o próximo passo agora? Vamos dar uma lixada Esse aqui Tá meio esquisito, né? Aí pessoal Dei aquela lixada básica Né? Pra dar um acabamento um pouquinho melhor E aí, ó Está feitinha O nosso alimentador pra caixa O que que você pode fazer aqui também? Tá? Você pode fazer aquele sisteminha de entrada Você vai utilizar aquela mesma Aquela mesma broca, ó De 3 quartos Vai abrir O final aqui da tampa, no caso Você vai abrir ela Vai ficar aquele buraco aqui Você prende aqui E ou você grampeia Com grampeador Ou pneumático, ou manual Ou parafusa Tá? E aí você tem aquela entradinha Que você pode tirar As entradas Na hora de divisão É muito prático Ah, não gosto disso Eu acho essa entrada horrorosa Legal! Você pode Tem o direito de achar Tá tudo certo Você pode utilizar essa entrada aqui Pra fazer suas divisões Na hora de divisão Você só desparafusa ela Coloca na nova caixa Pronto A caixa A caixa filha Vai ter a entrada da caixa mãe E na caixa mãe Você coloca uma outra Entrada diferente Ah, e daí Jonathan? Você alimentou elas E o que você faz? Você vem aqui com a tampinha Olha lá Pronto Coloca a tampinha No início elas vão Propolizar Aí depois de um tempo Vai estar propolizado A tampinha vai entrar Certinho Assim, ó Vai ficar bem rente Assim, ó Sabe? Não vai ficar Aqui tem um espacinho ainda Mas esse espaço Elas fecham E aí não entra Bicho Não entra nada Você só coloca a tampinha Depois de De fazer a alimentação E tá tudo certo Qual que é o conselho Que eu vou dar pra vocês? Vamos lá no meu plano Ó, essa aqui é uma divisão Que eu fiz Dia 5 do 4 Tá muito Muito boa Por enquanto a divisão Ainda não tem Claro que não tem Princesa Mas vamos lá Ó, a mesma entradinha Exatamente igual A diferença que eu coloco Essa boquinha aqui Que eu acho mais prático Do que ter que desparafusar E tal Mas não tem problema Não tem problema nenhum Se você não gostar Dessa entrada Você pode fazer Desse jeito aqui Se você quiser Passar um verniz À base d'água Não tem problema Você pode passar Um verniz À base d'água Você vem aqui Passa Esse parafuso Na cera De abelha Que quando você For parafusar É muito mais rápido Ele vai entrar Na madeira melhor Tá Ou você pode Passar no sabonete Eu aconselho A cera da abelha Ok É outra coisa Você alimentou Não deixe Esse daqui Durante um dia Inteiro Dois dias Inteiro Porque esse xarape Aqui depois de um tempo Ele vai fermentar E se fermentar As abelhas Vão fechar Aquelas entradinhas Ó Ó Aqui tem umas entradinhas Ó Os furinhos ali Tá vendo o furinho Elas vão fechar Elas vão fechar Esse furinho E esse negócio Literalmente Apodrecer Aqui Vai juntar Aquelas mosquinhas De fruta Pode juntar Furídeo Então não é aconselhável Deixar mais do que um dia Esse daqui Eu coloquei ontem De noite Elas já estão puxando Já tá acabando Alguns ó Já tá no final Outros eu já tirei Esse já tá no final Ó Esse daqui eu já tirei Você tira a tampa No outro dia Fecha com aquela outra tampinha Ó Fecha com aquela outra tampinha Elas vão terminar de De limpar ali Vão tirar todo aquele xarope Vão deixar tudo limpinho Ok E aí você pega essa Essa garrafinha Lava ela com detergente neutro Acabou Entendeu Deixa pra próxima É A alimentação que você for fazer Outra coisa Tenta entender um pouco O seu A sua caixa Por exemplo Essa caixa aqui Eu coloquei Nessa marquinha Que tá aqui ó Tá vendo Nessa marquinha Que tá aqui o xarope Por ela ser uma caixa Um pouquinho É Ela é uma caixa nova Tem bastante Tem bastante abelha aqui Né As minhas divisões Eu coloco bastante Campeira Mas é uma caixa Que tá aprendendo ainda Ela não tem muito Essa noção De pegar rápido Isso aqui Então ela demora Um pouco pra pegar Já essa Essa caixa aqui Ontem eu enchi Essa garrafa Ontem eu enchi Essa garrafinha ali Então assim Hoje de manhã Já tava vazia Então elas puxaram Tudo à noite Você vê né Mesmo de noite Elas puxaram E elas tão Saindo De manhã Eu comeco Às vezes Coloco Quando Tá um dia Quente Eu coloco Também aqui Elas puxam Duas Três Garrafinhas Daquela ali Ok Então assim Não deixa A garrafinha ali Porque não Ela Estraga E não vai ser Bom pro teu Pra sua Caixa Ok Esse xarope Vai fermentar Vai estragar Você tira Coloca aquela Tampinha E aí é muito prático Não tem ápice Às vezes ápice Pode vir aqui Porque se derruba Sem querer Ela vai aqui Encheretar um pouquinho Pegar um pouco Né Que vai sair Não vai entrar lá também Porque as abelhas Não deixam Fica aquela Sempre fica um guarda Ali protegendo Ok Assim como Nas manda saias Né Nas manda saias Sempre vai ficar Uma guarda ali Não vai deixar entrar Ok Então é essa dica Que eu dou pra vocês Se vocês puderem Curtir o vídeo Compartilhem nos grupos De vocês De abelha E essa é uma dica Muito legal Beleza pessoal Muito obrigado Por favor Se você assistiu Até aqui Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ative os sininhos Para mais notificações E próximos vídeos Beleza pessoal Agradeço E tenha um ótimo dia Valeu E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma